Zés, já no ano 2000 o GTA era GTA. Olhem para esta beleza, estamos em plena Times Square em Nova Iorque, oh my god! Comigo é malvido, e aqui com vocês é Rick the Fazer! Minguinhos, sejam muito bem vindos ao básico fantástico episódio do GTA, eu sei, não está a sair a horas, mas está a sair. Um grande obrigado a todos, sejam muito bem vindos, entretanto andei a fazer em off e fiz logo à primeira. Aquela missãozinha de destruir a... olá! E aí a malta toda, toda... uou! Todos ao mesmo tempo! The Docks, entretanto andei a destruir os quiosques dos colombianos, fiz à primeira. E eu, depois de ter concluído a missão, recordo-lhe que houve um quiosque que tínhamos encontrado aqui por trás dos prédios. Nesta zona mais, digamos, mais rica da cidade e nós não... Iazê, que cegada, velho! Como assim, meu? Só de se empurrarem os outros... ei, curto! Vamos contra os outros e depois começa a abufatada! Como é que é isso, Zez? Se calhar a gente vai tratar deles, deixa lá ver se a gente consegue tratar deles. Zez, e saíram ainda aí, não? Não, só para saber, não, não saíram ainda aí. Pronto, está feito, está resolvido, não é? Tu! Pronto, in the Navy, não é? Para que tanta cegada? Para que é que vocês os juntam assim em grupos de chá maluca, meu? Conseguem-nos pegar, hein? Bom, Zez, vamos falar com a... a Kimbo. Já lhe estás a chamar da Kimbo. Bora! Ei, melhoto! Estou tão bem descensivo em tocar o... Bom, Zez, bora! Vamos até a casa. Vamos fazer aquele servizinho maroto e aqui buscar vida à igreja. Já temos coleto o máximo também. Ah, desse lado, sejam muito bem-vindos. Bora arrebentar com esse tozinho o like daquela forma fantástica que possa ser a vitória ou o riquezão. Bem, vamos continuar. Temos duas missões ativas. Temos a... a Kimbo, a Akura, a Azuka, a Ana, a... De volta do Miguel, do Colombiano. A tortura alto para ele, para lhe sacar a verdade. Só que eu acho que o Miguel não sabe que fomos nós que armámos tudo. Acho eu, ou será que sabe? Não acredito que ele saiba. Como é que ela vai descobrir que fomos ótimos? Ou será que ela alguma vez vai descobrir que fomos nós que batámos irmão dela? Não sei, Zez. Mas vamos ver. Bom, entretanto, desse lado, a pergunta é... Vocês têm esquecido de deixar likes? Andávamos a passar os 6 mil likes em todos os episódios que vocês já se esqueceram, Zez. É só irem aí abaixo da descrição e arrebentar com o botãozinho do like. Mas pronto, não interessa. Fiquem mas aí a divertir-se. Eu já agradeço por estarem a acompanhar o riquezão. Um grande obrigado. Entretanto, devemos estar a chegar ao final desta série. E eu irei arrancar ela e no ar a seguir. Estou curioso para começarmos um jogo que eu já não jogo há anos. que não está presente no canal e que faz muito sentido estar presente no canal. Bem como este GTA 3 que também não estava presente no canal. Como as DLCs também, as Stories, as Liberty City Stories e as Vice City Stories. Também faz sentido eu trazer para o canal, acho eu. Que é aquelas versões de PSB que eu acho que só tem tudo a... Digamos... Os gajos eram muito espertos. Agora eu só esperava para se tornar branco e se caia. Dê-lhe uma rápida prada. Oh! O que é aquela coisa azul azul? Ei, Pei! Estava em qualquer lugar. Estava em qualquer lugar para manter a suca. Ah, a suca, a suca. É assim que ela se chama, a suca. Ela conseguiu extrair esta pequena gemma de nosso convite. Tem um avião que vem para Francis Internacional em 2 horas. É cheio de poesia de Catalina. Você pode evitar a segurança do aeroporto de aeroporto. Ai, Zez, vou atacar a empresa Catalina. Roubar-lhe o material que está havido fora do avião e fazer mais não sei o quê. Acha o barco. Vá para a boia de marcação para roubarmos o material e mandar o barco abaixo e mais não sei o quê. Bom, vamos ver o que é que vai dar. Zez, esta instituição é daquelas que tem tudo para correr mal. Ainda por cima, a chuva, vocês sabem quanto chove no GTA, não é bom porque sai. Vamos até lá e vamos ver o que é que isso vai dar. Cegada vai dar de certeza. Bom, os clombianos nunca mais andaram aos tiros à gente aqui nesta zona, não é? Parece mentira. Vamos arrancar, vamos até lá. Vamos ter que ir até o porto, pegar de um barco, ir até a marcação da boia onde supostamente o avião vai dropar o material da Catarina Ofélia. Da Catarina Ofénia. Batei isto mesmo na polícia. Com o tanto de carro para bater, quem é que vais a tratar? Não é bom. Vem jogar, rico. Para começarmos esta missão com uma estabilhinha, mas lá vai cá. Vais todo o sentido. Vais mesmo todo o sentido. Bom, eu não sei porquê. Sim, há a tal e o barco. Será que há a tal e o barco? Calma, 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 sua polícia. A polícia vem atrás de mim. Claro que vem atrás de mim. Claro que vai. Atirou-se cá para baixo, vou ter que... Duas estrelas, fácil. Vai jogar, rico. Muito bem jogar. Vamos começar muito bem o nosso episódio. Bom, bora, que se lixo. Vamos tentar que a missão... Pode ser que a missão entra tanto de desbuco. Que eu devido muito. Bom, bora. Vamos pegar nisto. Se calhar é melhor... Assim, não? Tenho receio de entrar nos barcos. Mas não receio de entrar nos barcos. Estamos com duas estrelas. A situação tem tudo para correr bem. Exemplo. Vão duas estrelas. Acho feito que nunca mais acaba. Duas estrelas. O barco vai todo atravessar. Está um temporal que nunca mais acaba. Vão ter que ir de barco até uma boia qualquer. Uma marcação aqui, uma manhosa. Para já, eu acho que com duas estrelas. Não vêm barcos da polícia. Mas com duas estrelas também não consegue desmarcar as duas estrelas. Acho. Acho eu. A partir das duas estrelas, no GTA III, vocês só conseguem desmarcar no Paint and Spray. Vou esperar muito bem. Vamos ver o que é que vai dar. Ah não. Espera, 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 espera. Os gajos já estão aqui à espera. Calma. Os gajos já estão aqui à espera. Acho que tens de parar aqui. Na marcação, Rico. Tens de sair do coisa. Esperar que o avião coisa. Usa o lança. E o avião está onde? Preciso saber onde ele está. Não se achamos, não. Este. Será qual é o avião? Sei lá qual é o avião. Será aquele grandalhão? Este. Isto ainda dá para apontar. Este. Isto ainda dá para apontar. Isto ainda dá para apontar. Eu acho que a gente não se sabe, né? Acho eu, sei lá. Ah, não, 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 não. Não, não. já vi que esta missão é para durar isto ia tudo para correr bala a partir do momento que tu ficais com um estrela ainda por cima estamos a disparar para um avião que não tem nada a ver aaaaaaah rico 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 bom bora bom vamos tentar ir até lá e vou tentar mandar um avião baixo que pareceu-me ser difícil mas pronto tudo bem apesar de aqueles primeiros estava a disparar para o avião errar eu também estava a achar estranho tipo isto o Boeing está a sair do aeroporto não faz sentido nenhum digo eu mas pronto também és monuco ei 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 os colombianos não tinham dado o getfuck out aqui da situação não com taxis fora de mão o malta está toda marada está toda marada não tropeles ainda não tropeles ainda faz isto faz até lá o fundo de range ai este é bem irritante principalmente quando tem que se fazer missões que temos que passar aqui várias vezes a pergunta é já remetaste com esse like me trocate por lá das pernas e links na descrição com outras serie de GTA que se calhar não viste e olha que as personagens acabam se cruzar umas com as outras e as historias também se cruzarem umas com as outras por isso há problema bom o que vamos fazer se calhar leva-se o carro até lá abaixo nunca se sabe quando é que não tens de regressar com o barco e ficas aqui com o carro para dar o o Strike Nights daqui para fora vamos apanhar isto que era a missão de 20 e vamos ter que mandar a situação abaixo se calhar eu posso deixar como deixei que foi virado um bocadinho para a esquerda né eu vou deixar uma traseira na esperança que eu consiga mandar aquilo abaixo eu acho que era ir com isso acreditam que ele não saltou com isto a mão ele com isto a mão não salta não sei se vocês repararam mas ele não saltou mas é o barco deixa eu vir aqui um bocadinho para a esquerda e deixa o barco virado para ali mas parece que eu o consiga mandar abaixo eu acho que é eu não sei porque mas tenho a noção que eu vou ter que repetir uma década de vez esta missão esta missão vou ter que repetir umas quantas vezes não é uma missão fácil bom supostamente ele diz que o avião está para ali agora aonde não sei onde é que ele está o avião está para ali está amarelo ali ali há de estar e é no voeiro ainda por cima para ajudar ah muito bom muito bom o avião há de estar para ai agora aonde não sei amiguinhos eu estou no sítio certo onde se tem que mandar o gajo abaixo ele vai vir daqui nem sei de onde é que ele vem nem se vê ele vai vir aqui é melhor ficar a apontar para lá quando ele vier começas logo a disparar aí ele está ali mais ou menos naquela zona deve estar a dar a volta por cima da cidade para vir para cá digo eu veem ali a setinha do mapa eu a apontar para a frente ele vai vir aqui de frente a cena é que isto não tem autoame se isto tivesse era bacana eu disse-vos que isto ia demorar eu disse-vos que isto ia demorar só que um grande golpe de sorte é que eu vou conseguir acertar nele bom se calhar a cena é não tem mal pensado tu é que estás a deixar os malques se deixar o barco mesmo traseira de frente para onde ele vem o gajo vai vir de frente é só disparares de frente para ele acho que é muito mais fácil acertar digo eu não sei Henrique diz-me tu também bom já cá estamos outra vez eu acho que não vai ser fácil mas ok tudo vai eu acho que com isto não se consegue saltar deixa-me ver depois não é um salto por isso a barraca dá um bocado de whisking acho que a ideia é não correr mas levar esta na mão só para não haver azar para eu não cair já aqui no início da missão tipo para não cair já para dentro da água isso bom a ideia será deixar o barco virado para cá a ideia será deixar o barco virado para cá e tentar lhe acertar porque o avião não passa bem aqui por cima o barco passa um pouquinho mais à direita porque se eu ficar mesmo com o barco por baixo do avião é que era top porque se eu deixar ali na banha de barcação não vai dar nada eu vou deixar o mais para a direita possível o jogo também não me permite deixar o mais à direita possível eu digo eu não sei o avião passa mais ou menos aqui assim aliás eu acho que ele ainda passa mais para a direita mas ok vai que bonito essa coisa estás a ajeitar ainda o barco não é amigo? vai muito bom vale que o avião demora a chegar filha sai da preta isto para ver se você consegue fazer a missão que eu acho que não vai dar a mesma mas ok, claro isto nem dá para aproximar não dá para fazer logo, não dá para nada zerozinho, supostamente ele devia passar no meio destas boias porque ele vai deixar o produto ali atrás ele tem que passar aqui no meio destas boias para dropar o produto, mas ok porque eu acho que ele não veio daqui, ele veio mais ou menos aqui destas horas vocês já sabem o que é que vai dar aí por favor, acerta nele que é só acertar nele calma 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 bora, 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 bora e a boia da carga, as boias da cegada oh god oh god com o policial misturador muito bom muito bom muito bom bora, 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 bora bora, 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 bora bora, 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 bora bloco bloco os pancões na área de construção como se fosse acontecer eu era fácil bom, vamos tentar ir até ali que eu tenho ali um carro da Yakuza, apesar de que não resulta muito bem, acho eu. Vamos fazer assim, vamos tentar dar a volta à ilha, vamos tentar dar a volta à ilha e ir para o estacionamento da Azuka, que é muito mais fácil para mim, miguinhos, acho eu. Se eu sair aqui, a polícia vai aqui toda em cima de mim, eu não consigo sair aqui com o carro, acho eu. Será que? Já, 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 e fica muito bem lá longe das obras. Eu no estacionamento da Azuka, qual é a vantagem que eu tenho? Tenho logo um pain and spray. Ah, mas espera que ele solta a fuzilar tudo, acho eu. Talhar não é muito boa ideia. Os gajos estão a fuzilar tudo, olha aí. Ouro está por aqui! Sai, sai! Ouro está morto! Será que dá? Vai vir muito, mas vamos tentar. Já está um gajo a disparar para mim. Rasa 100%, virou. Vai! Eu acho que será muito difícil mas ok, a gente entende! Vá, mãe? Ah, porra, meu! Como é que eles andam tanto, meu? Anda, jogo! Vai! Tá quase rico! O patent spray é já ali à frente. Vai! Aliás, as obras é já à frente, mas eu não vou às obras, eu vou ao patent spray. São quatro estrelas. Caraca, estou à espera disso. Vai! Preferir o patent spray que às obras, miguinho. Não bate os mais quatro, deve estar mesmo a dar o que eu. Nem antes traseiro. Foi difícil. Eu acho que foi mais difícil acertar no avião do que outra coisa. Foi uma cegada acertar no avião, meu. Acertar no avião foi uma completa cegada, meu. E a Catalina deve estar mesmo em brasa connosco, vocês? A Catalina deve estar mesmo em brasa, do mesmo maneira. Posso perguntar, olha lá, está ali caros colombianos? Quem é que está ali? Não, fui eu que trouxe o carro. Deixa eu ver se eu vou começar. Bora. Eu não sei porquê, mas esta azuca vai ter de alguma maneira de descobrir. Fomos nós que matámos o cujo, o irmão, acho, sei lá, será? O Miguel já dá... Ui. Ai, azia, temos que levar meio milhão, meu. Meio milhão do era. Nós temos. Ela já sabe que somos nós. A sua querida Maria foi raptada, meu. Ou ela, ou... Deixa-me lá ver. Eu sequestrei a sua querida Maria. Se não quer que o seu rosto pareça que ela caiu de um açougue, traga meio milhão à mansão de Cedar Grove. Não é a Catalina, é a coisa, é a azuca, não é? Ai, azia, o que é que eu faço? Vou àquela mansão, não vou... Para já vou fazer save. Para já eu vou fazer save, isso é para já. É verdade. Nunca chegámos a ir àquele telefonema vermelho, meu. Queria fazer um acordo connosco. Quem é que será que queria fazer um acordo connosco? Será que mudava ali o rumo da história se eu fosse àquele telefone? Não. Não faço ideia. Bom, vamos fazer um savezinho. Vamos só ver o que é que era ali aquele D. O que é que será que era aquele D, azucas? Não faço ideia. E depois, se calhar, terminamos o nosso episódio de ir à mansão. Não sei porquê, mas eu acho que a mansão é a última missão. Será? Vai ser a vingança com ela, não é? Digo eu. E este D, meu? Este D não é o gajo do FBI, não é? Como é que o gajo se chama? Bruno? David? David? Vamos até lá, só para ver que missão é esta do DFBI. Eu sei que vocês ficaram curiosos e querem ir à mansão Safari ou outra, não é? Mas eu acho que aquela é a última missão. Será? Não sei. Vamos ver. Já vamos fazer esta missãozinha. Que também deve ser tipo a última daqui que eu estou forte de fazer missões deste gajo. O que é que este gajo vai querer aqui? Não há de querer mais grande coisa, não é? Já já ele continua lá com aquele japonês antigo. Mas este gajo é que manda matar os jacuz e meter toda a jacuz e toda a jacuz. Não percebe? Serviço de escolta. Acho isso? Não, tudo bem. Como se fosse uma cena bem fácil de fazer, não é? Como se fosse uma cena bem fácil de fazer, não é? Como se fosse uma cena bem fácil de fazer, não é? Como assim unarmed? Isto é a seguir, não é? O meu amigo oriental precisará de uma escuta enquanto ele pega a minha última aquisição para ser autenticada. Eu quero que você o siga e certifique-se que ele e o meu pacote cheguem anorme e a ilíase. Será para ir com o meu carro? Ou será para seguir? Será para fazer? Ou será para ir buscar o brindado? Calma, calma, respira, respira, respira. A ideia será usar o RPG para mandar os outros gajos abaixo, acho eu, não é? Já não há perigo, não é? Devias ter trazido o Amvi, meu. Se calhar nesta missão temos de trazer o Hummer. Temos de trazer o H2, não é, amiguinho? Estranho estranho este carro, não é? Estranho estranho este carro, não é? E agora não está acontecendo nada, não é? Vai acontecer, de certeza, não é? Olha, 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 olha. Vai ser difícil assim, Zez, vai ser muito difícil assim. E aí é o dano, e aí é o dano. E aí é o dano, Zez. E aí é o dano. E aí é o dano. Será? Eu acho que isto nem vai chegar lá inteiro. Caraca, as armas têm sempre que ser carregadas, velho. Que arma chata, meu. Olha lá. Tenho carro agora. Olha aí que aquele rebentou também. E aí há mais gajos aqui, olha. Bora, 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 empréstice, empréstice, empréstice. E aí há aquilo que tem dano que nunca mais acaba. Esta missão vai ser a bueda alixada. Bom, pelo menos já não há mais gajos atrás à chuva. De fora de mão, ainda por cima. Muito bom. Se esta missão não resultar, tenho que trazer uma. Para os virar de uma vez. Bom, para já a situação está controlada. Segura. Isso. Segura. Segura. Mais. Bom, para já está controlado. O problema é que ele vai até onde? É a minha pergunta. Não há ninguém atrás, para já, não é? Só que o dano está a bué. Eu acho que ele ficou assim com o dano por causa das explosões. Bom, vamos esperar que isto desaguente, não é? Um bocadinho mais, não é? Que não seja assim tão longe. Eu acho que isto até é o aeroporto, será? Não sei. Esta zona aqui, acho que isto até é o aeroporto. Isto cá está a bater nos outros carros ainda por cima, não é? Está a ir contra os outros carros. O NPC, por assim. Vai, isso. Vai, é só virar. Isso. Bora. Aqui deve ter gajos à espera, de certeza. O que é que está a esperar? Ok, 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 ok. Entra, 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 entra. Aí é o dano. Aí é o dano, Zége. Aí é o dano. Acho que já foi à vida. Acho que não dá hipótese. Não tem hipótese, não tem hipótese. Não tem hipótese. O que é que eu dano? Não tem hipótese. Ah, esta missão. Vou andar aqui horas a fio a fazer isto. Olha, 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 olha. Vou achar. Não tem hipótese. Ah, não. Você foi louco a proteger o camião. Ah. Bom, vamos tentar mais uma vez, Zége. Mas eu acho que isto é horas a fim. Zocas, trago o Humvee agora. Pá, pelo menos para dar um bocadinho mais de protecção. E a onda será que, cada vez que eu sair do Humvee, tenho que ter o Rocket na mão para usar-me andar abaixo. O grande problema do Rocket é que vai atrair a polícia. Eu não me apresentei a atrair a polícia. Como é que a gente pode fazer isto? Porque a cena será explodir. A cena será explodir os carros dos colombianos quando estão longe do carro forte. Só que o problema disto é que quando eu estou com isto na mão, não consigo correr. Bom, vou ter que sair e apontar logo e tentar arrebentar. É a cena que eu vou fazer. Bora, vamos ver o que é que vai dar. Bom, e desejem-me sorte. Pode ser que corra bem agora. Porque eu acho que também não devíamos estar muito longe da entrega. Basicamente, temos dois carros dos colombianos antes do túnel. E vamos ter mais dois carros depois do túnel. À saída do túnel, temos aquela zona com uma carrada deles a disparar que fazem boa de dano. Bom, aqui já lhe deixe tanto. O dás logo dano. Vou dizer que é isto. Não é rico. Vamos segui-lo. Vamos tentar perceber. Pá, eu também não quero estar a dar cabo do Humvee. É que eu preciso dela até o fim. A cena é essa, não é? Vamos ver o que é que isto vai dar. A ideia será, é se será, tipo, eu saí logo do carro com isto, aponto e BUM. Só que eu tenho receio é de acertar no carro forte. Tenho receio é de acertar no carro forte. Mas, ok, vamos ver o que é que vai dar. É só ficar atento também quando é que eles fazem. Eu acho que assim, ele não causa dano. Acho que o carro forte assim, não causa dano. Ele causa dano é quando... Eu acho que aqui à frente já aparecem uns gais aqui. Eu acho que aqui já vão aparecer uns gais. Agora aqui, acho que é. Este foi uma estrela, um E13. É mais ou menos isto, mas tem que ser um bocadinho diferente. É mais ou menos isto. A ideia é esta. E agora há de aparecer outra aqui à frente. E agora há de aparecer outra aqui à frente. Acelera, 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 acelera. É mais pesadão e vai dar cabra. Aí, já tenho dano para carazes. E tu fizeste isto muito a mal. Esparaste um bloco de contratinho, carazes. Anda cegado. O que é que estes gais querem aqui? Alguém me explica, não? Quando o camion no Lisboa... Bom, mas de qualquer maneira, o dano está quase igual. Porque aqueles gais a pé... E aí já estão carregas agora atrás que não estavam há bocado. What the hell? Ou não? Ai, não, não, não. Ok, boa. Pronto. Em princípio estamos safe. Temos que sair só para o outro lado e tentar matar os gais. O grande problema... O grande problema é que nós não temos... Não temos vida. Foi aí é que tu cagaste tudo. Olha aí. Tu cagaste tudo foi aí. É só pelo simples facto que tu não tens vida. E aqui, gai. Está resolvido. Está resolvido. Só este deve tirar pé da vida ou coisa, não é? 9% de vida. Não convém sair do carro. Porque se dão-te um toque, tu vais com os portos. Aqui, se não me engano, está um aqui à saída que vai disparar. Por isso é que eu quero acelerar um bocadinho mais para tentarem já matar o gajo. E depois vão aparecer mais dois caminhões. Com 9% de vida. Muito bom. E a polícia não há mais de desmarcar. Se aquela estrela da polícia saísse, era lindo. Será para aqui, não? Para o aeroporto, não. Acho que não. Acho que é diferente. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre para onde é que é que é feito. Não sabe o que é que eu vou fazer. Era para aqui. Era para o aeroporto. Era para o aeroporto. E os caminhões é verdade difícil de conduzir aqui dentro. Já devíamos estar bem à frente. Dizia ao aeroporto, não sei porquê que conseguiste e não o confiaste. O aeroporto, não sei porquê que conseguiste e não o aeroporto, não sei porquê. Alguém me explica, não. O gajo está bêbado dentro do carro. Está bêbado, filho. Está bêbado. Não consigo. O gajo está mais rápido que eu. O caminhão é muito lindo. E aí, a grande barraca. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Bora, 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 bora. Muito bom. Vai, 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 avança, avança. E o turno. Esse também é esse Jeep, então. Não, não, ele seguiu. O gajo está a chegar. Acho que foi ele. Será que eles entregam isto, não? Ai, eu vejo porque eu vim errado, meu. Ah, será? Ou não? Aia, consegui. Nem sei como. Mete dentro do carro. Mete dentro do carro. Rápido, Rick. Oh, God. Aia, nem sabes como é que fizeste esta missão. Mete dentro do carro antes que morres. Please, 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 please. Aia, vou direitinho. Aia, nem sei como é que eu fiz isto. Nem sei como é que eu fiz isto. Bora. É só não morreres, Rick. Please. Please. É só não morreres. Se calhar vou ali em cima ao hospital. Já, vamos ali em cima ao hospital só para não inventar nessas obras. Vamos aqui em cima ao hospital que eu acho que há aqui um hospital no céu. Uhuh, que sorte. Você nem sabes como é que fizeste esta missão. O jogo ligou todo. Que sorte, meu. O gajo chegou mesmo a ser souro do jogo. Tenho tido sorte neste jogo, juro. Tenho tido muita sorte, meu amigo. Muita sorte neste jogo. Muita sorte. Aia, por favor, não me deem um tiro. Não me atropelem, please. Yes, já ninguém me mata. Bora. Bora. Vamos arrancar e vamos fazer aquele savezinho lá na nossa zona. Passar a ponta para o outro lado. E siga, né, minguinho? Bora. Zé Zocas. Que cegada, meu. Que cegada, Zé. Agora, fiquei... Ainda tem mais missões dele, meu. Agora, no próximo episódio, digam-me o que é que vocês querem que eu faça. Querem que eu vá tentar perceber a tal missão, o tal brilhão. Será a última missão do jogo? Não será a última missão do jogo? O que é que eu faço? Continuo a fazer as missões da... É pá, mas aquilo é um C1D, caralho. Ah, pois. É o nome da mansão, já. É o nome da mansão. Querem que eu vá à mansão para fazermos aquela última missão da Azuca? Eu acho que é melhor, né, minguinho? Começamos no próximo episódio a ir fazer a última missãozinha da Azuca. Bem, pelo menos por uma vez na vida, porque a ponta não entrou ao longo. Vai chegar aqui, a ponta já está a bombar. Aqui eu vou fazer uma manobra arriscada. que poderá dar em morte, que poderei ter que repetir a missão. Ou das duas uma, ou gastar dinheiro em armas, que é isto assim. Bora, 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 bora. Zé, tu és o atrevio. Não custava nada, tens feito os jogos como devem ser. Bora. Vamos embora, Zé. Agora, bora, vamos até aqui. Vamos até aqui, pôr o leitezinho e dar aquele savezinho maroto, que isto, esta missão é daquelas macabras. Quando é missões, não está no nosso controle, percebem? Porque o jogo, como é um jogo que manda ajuda, a inteligência artificial não é assim tão boa. Já funcionava-me também, mas não é assim tão boa. Basicamente, o cara dos colombianos tem um imã para o carro forte, sabe? Não interessa-se a pessoas à frente, não interessa-se a carros, não interessa-se a nada. O objetivo deles é ir contra aquele carro. Tem um imã. Bum, bum, bum. E, Zé, eu ter terminado esta missão com 9% de vida, foi uma grande sorte. Quando eu vi o caminhão forte entrar ali, eu pensava, já foi tudo com os porcos. Não é aqui que acaba a missão. Mas quando eu vi a garagem a abrir, eu até pus as mãos aos céus. Bom, Zézacas, vamos terminar por aqui. Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio. Não se esqueçam de deixarem esse like só maravilhoso. E a gente vê-se num próximo episódio, amiguinhos, ok? Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau, tchau!